Fui tirar o cimento aqui Ih, tu tá trabalhando com cimento, ué Imagina o trabalho cagando na cabeça dos outros Olha, gente, a casinha da Barbie Pronto, pode trazer a bola Ih, lá, ele Carabou, acabando de leso Ora, catnap Ah, não, esse meme de novo Pensei, vou ter que pegar essa bola Ih, lá, ele Cunha, então é melhor tu parar e falar, lá, ele Senão a gente vai ter bacon no jantar Se puder, te pago 20 mil reis Pra gente ter linguiça no jantar Será que a carninha dela é maceta? E agora, gente, o que a gente vai fazer? Se eu não sei Eu vou brincar de dar lacre Oxi, e tu é lacraia?